Já à noite alta na ribeira, me adormeci ao ar. O meu guitare de fogo sozinha, pôs-te a treinar. Eram quatro baladas Ninguém se vinha no cão Com gatos como os demais Encautelados às passagens Mentre as canastras tombadas Furtivamente se esclareiam E em ramadas de canceiro Uma canoa de varões Nela um pescador vivou Já a noite alta na Ribeira Pouco a pouco um burjolim Uma gazarra recente Me fez esperar e havia mais gente Naquela hora o caminho Era um grupo de comecinho De gente moça a folgar Com guitarras a pegar E a água não se encostou Nem no banho reparou Adorme-se e vá no ar Levanta-se o pescador E diz Deixem-se estar Só entenderam Tu tens o que tem É vivo Mas deixem-me ver Por favor Se esta mão Já não acerteia O pescador A vida inteira Ainda assim me consome Ainda assim me mandou Saudosamente Uma guitarra de fã Nada se ouviu Não mexeram Aqueles dedos curtidos Meus olhos Humedecidos Pelo que as saudades trouxeram Duas lágrimas correram Para na guitarra tombar E qual história de encantar Ante a turba embevecida A guitarra Sentida Sozinha Por-se a trinar E que a guitarra Sentida Sozinha Por-se a trinar